É um ano muito difícil, é um ano difícil, já tem 7 pessoas, apresentadores, atriz, mais 3 esportistas, só vai morrer gente, vou fazer um guarda-roupa de preto. Morrer vai morrer muita gente, mas conhecido, que foram aplaudidos pelo mundo, que fizeram muito isso aqui, 4 apresentadores, artíssimos 8, conhecidos. Morreu nesta terça-feira, aos 69 anos, o jornalista Fernando Vanucci. Ele era apresentador, comentarista esportivo e passou mal pela manhã. Foi levado ao pronto-socorro de Barueri, na Grande São Paulo. Segundo a prefeitura da cidade, ele deu entrada no hospital por volta das 2 da tarde. A causa da morte ainda não foi divulgada. Fernando Vanucci teve passagens importantes pela Rede Globo, pela TV Bandeirantes, pela Record TV e também pela Rede TV. Vanucci deixa 4 filhos.